Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Ah, se não possa continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu te der duas camisas É alguém chegar com frio Uma eu darei Mais do amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida Consentirei Obrigado, gente